Caiu uma pergunta aqui, querido, às vezes pergunto a Deus para ele me dizer explicitamente qual é a minha missão, mas eu não ouço nada, o que eu faço, querido pastor? Não fico tentando ouvir nada, né? Fico tentando, essa coisa de tentar ouvir a Deus é um negócio muito doido. Eu já vi muita gente ficar doida mesmo. Uma parada de sensação, né, cara? Claro, aí ele quer, aí o sujeito ainda quer ouvir com os ouvidos, ou então ele quer que seja uma voz. Fulano, Marcelo, Antônia, eis que te chamei para seres um grande pianista. Isso. Uma arquiteta, ou uma missionária na Suazilândia. Para com isso, cara. A maioria do pessoal que ouviu essa voz se foi, voltou com o rabinho entre as pernas, dizendo que não era nada que eu pensei, e outros ficaram surtados lá, porque tinham a cabeça fraca. E disseram, como é que Deus me mandou fazer o que eu não sei fazer, o que eu não consigo fazer, o que ninguém reconhece que eu faço. Agora, eu sinceramente, acho que antes de qualquer coisa, você deve fazer um teste vocacional. É importante, né? É importante. Vai fazer um teste vocacional para ver quais são as suas melhores tendências. Comece a se aplicar mais naquilo porque você tem tendências melhores, independentemente da voz de Deus falar com você. Apenas entenda que os seus dons, que os seus talentos, sejam eles quais forem, já são graças divinas em você. Já são. Não chegou um tempo na minha vida em que alguém botou a mão na minha cabeça e eu, que não tinha pensamento nenhum, passei a pensar. E eu, que tinha uma dificuldade de expressão enorme, não conseguia falar nem concatenar os pensamentos. Depois daquele dia, passei a concatenar e a falar. Que não escrevia nada e passei a escrever. Que não lembrava de nada, passei a lembrar. Não. Eu já nasci assim. Meus pais já sabiam. Todo mundo que convivia comigo sabia. Caio Fábio tem uma memória de elefante. Ou ele sai, desde criança eu ouvi a família cair na gargalhada. Meus tios, tias, primos, amigos da família, com algumas tiradas, umas respostas que eu dava, que deixavam todo mundo rindo, a dessa. Como é que ele tira de onde é que ele arranca essas coisas? Meu pai e minha mãe diziam, são dele mesmo. Ninguém disse a ele. Ele raciocina. E eu passei a vida, desde que eu aprendi a ouvir, pequenininho, dois anos de idade, dois anos e meio, provavelmente a palavra que eu mais tenho ouvido meu pai dizer foi raciocine, Caio Fábio. Cara, eu ouvia isso não sei quantas vezes por dia. Eu vinha com uma pergunta. Meu pai sabia que eu tinha inteligência para deduzir o que era. Ele dizia, eu vou lhe explicar, mas só depois de você raciocinar. Pense, raciocine, que você vai concluir. E ele foi me treinando desde criança. E eu fui perguntando cada vez menos. Aí, quando os outros perguntavam, ele dizia, você quer que eu responda, meu filho, ou você quer dizer você se você já raciocinou sobre isso? Quase sempre eu dizia, não, deixa eu dizer o que eu penso. E eu dizia. E ele dizia, é isso mesmo. Às vezes ele acrescentava um detalhe aqui, outro ali, que me enriqueciam. Então, o que eu quero dizer é que o dom já está em ti. Eu cresci gago. E sou gago até hoje. Semana passada eu estava com tiques de gagueira. Que ninguém nota. Só, às vezes, a Adriana, que passa 20 patroias por dia comigo, e muito raramente. Semana passada eu estava com esses tiquezinhos. E eu sei quando eles vêm, sei como fazer, sei por que eles vêm e tudo mais. Eu tratei com normalidade, como eu sempre tratei. E eu fui falando em cima da gagueira, aprendendo a respirar, para parar o travamento dela. Tudo sem professor. Fui fazendo por mim mesmo. E vendo como é que a minha mente funcionava. Em relação àquilo desde jovenzinho. Até que ela ficou controlada por mim. Mas não foi por isso que eu passei a falar. Eu sempre falei a vida inteira com gagueira ou sem gagueira. De qualquer modo, eu nunca me contive. Eu tinha muito o que dizer desde criança. E muita alegria em esplanar. Então, era um dor que estava em mim. Nenhum seminário, nenhum orador. Nunca imitei ninguém. Sempre falei por mim mesmo. Nunca quis imitar meu pai. Nem o reverendo Antônio Elias. Nem o Billy Graham. Nem ninguém. Eu sempre fui eu falando como eu falava. E como as pessoas me ouviam em qualquer lugar. Nunca fui impostado. Nunca nada. Nunca tive aula de homilética para aprender a arrumar um pensamento público. Li homilética dezenas de livros depois. Só para saber o que os outros exigiam. Mas eu mesmo desenvolvi a minha própria. Sozinho. De modo que o dom já está em você. Já está em você. O dom que faz sentido na vida da gente não é falar em outras línguas. Nem é interpretar profecias. Nem é curar milagrosamente doentes. Não. Esses são dons espirituais adicionais. Os dons que caracterizam a nossa existência são os nossos talentos intrínsecos. São essas realidades com as quais a gente nasce. Por exemplo, eu não pinto. Não sou o pintor. Mas antes de morrer, eu ainda vou ter o meu ateliê. Porque eu adoro brincar de arte. Eu não sou arquiteto, mas eu amo construir. Porque eu faço isso por prazer. Para mim, é hobby. Tem um monte de coisas que eu faço sem viver delas. É um prazer muito grande. E tem aquelas que estão plantadas em mim desde sempre. Nunca fiz um teste vocacional, porque para mim era meio óbvio que se eu não me entregasse ao que eu me entreguei, que era de ver para a proclamação do evangelho, que foi a consciência que eu adquiri aos 18 anos, eu iria ser arquiteto, que é o que eu fazia naturalmente, com facilidade e muito bem. E com os pés nas costas. Poderia ser advogado, porque eu me expressava muito bem. Poderia, mas eu não queria. Por causa do trauma do meu pai com a advocacia, ele tinha que mentir muito, ele não gostava. Depois que se converteu, então ficou uma agonia para ele. Ele dizia, olha, se eu falar a sua verdade, eu vou perder a maior parte das causas. Você tem que inventar uma lorota. Mesmo que o juiz, sabendo que é lorota, mas tem que os autos precisam de lorota para justificar algumas coisas. E eu não queria isso. Talvez jornalismo, alguma coisa nessa área, ou qualquer coisa na área de humanas ou de história. Mais do que de matemática, embora eu adorasse física. Mas eu não queria ser um calculista. Eu queria ser mais um construtor e um desenhista de formas. Mas o que eu mais gostava era de criar pela palavra. E foi o que me acompanhou a vida inteira. E eu vou morrer vivendo para a palavra e da palavra. Então, meu filho, tem dentro de você, você só tem que descobrir. A coisa mais legal é quando você cria seus filhos ou netos sem obrigá-los a terem uma vocação divina, com o chamado de Deus. Como acontece no meio evangélico, todo mundo tem que ouvir uma voz. Meus filhos eu criei sem essa obrigação, para que o dom deles se manifestasse. Criei sem eles têm que ouvir nem a minha voz, dizendo o que eu achava que eles podiam fazer. Meu filho Ciro, por exemplo, é um cara fora da curva. Ele vai de A a Z. De humanas a física, a matemática, qualquer coisa que você quiser. Uma memória, a dele sim, é prodigiosa. E o problema dele, que o faz sofrer, é que ele não esquece nada que ele aprendeu desde criança. Parece uma memória contínua, que dá às vezes uma aflição. Ele dizia, eu queria ser normal. Eu nunca disse nada a ele. Ele podia ser professor de qualquer coisa, de hebraico e grego a qualquer outra coisa, mitologia grega, o que você quisesse, literatura universal, ou matemática, ou física, ou economia, ou direito. Ele não tinha barreira para ele em nenhuma área. Ele decidiu ser aquilo que ele não fazia bem. A única coisa que ele não fazia bem, que era cantar. Aí eu falei, mas por que cantar, filho? Você já está terminando a faculdade de economia? Termina. Já tem uma bolsa de estudos para Londres, gratuita para a escola de economia de Londres. De lá você já tem um doutorado garantido em Chicago. Tudo pago. Vai? Não, mas eu não quero ser economista. Já me disseram que eu vou voltar para ser professor da PUC. Se eu quiser, eu posso ser um dos potenciais ministros da Fazenda, daqui a mais uns 10, 15 anos. Enfim, dono de um banco. Para que eu quero isso? Eu não gosto disso, pai. Eu falei, mas você gosta de quê? Ele disse, de cantar. Eu também podia fazer medicina. Ele disse, podia fazer isso, mas eu gosto de cantar. Eu falei, mas você não canta bem. Ele falou, mas eu vou aprender. Porque se eu tenho esse amor todo, eu vou desenvolver. E ele desentouou anos. Aprendeu o piano em uma semana. Ele estava... Parecia brincadeira. Esse cara é doente. Meu filho Davi dizia, não, você é doente, rapaz. Para o irmão dele. E aí, hoje, já tem 22 para 23 anos, ele é barítono do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com honras e respeito e muita alegria. Vive disso. Estava nele. Ele só desenvolveu. Mas qual foi o que ele percebeu? Foi um dom desde a nascença? Não. Foi um amor maior do que o amor que ele tinha por qualquer outra coisa que ele pudesse fazer. Então, eu te recomendo isso. Meu neto agora, o mais velho dos meninos, que já está fazendo, vai começar a fazer esse ano, aquela preparação para o Enem. Ele quer ir para a UNB, para a área exata da UNB. Provavelmente, de tecnologia da informação, engenharia da informação ou da tecnologia, seja lá o que seja. Mas ele sabe o que é isso. Foi sabendo sozinho. Porque, se fosse depender de mim, ele gosta muito de história. A gente conversava sobre história, filosofia, um monte de coisa. De repente, ele chegou e falou, meu negócio é exatas. Porque eu adoro matemática. Vou começar a física, já estou adorando antes. Vou começar a fazer esses exames, para quando chegar a hora de passar, eu já estar passado, praticamente. Porque é isso que eu vou fazer a minha vida inteira. Eu fiquei numa alegria monstruosa. Se fosse isso, o que me dá alegria é ver a pessoa escolher com paz. Porque o que quer que você vá fazer para o resto da vida, você deve procurar fazer com alegria e paz. Nem todo mundo consegue viver daquilo que ama. E, às vezes, a gente tem que fazer aquilo que nem ama tanto, mas que dá recursos suficientes para a gente se sustentar e sustentar o que quer que sejam planos pessoais para o futuro, família, etc. E transforma aquilo que gostava num hobby, numa coisa que faz a parte, ganha dinheiro ali e aplica uma boa parte naquilo que gosta aqui. Muito feliz é aquele que, fazendo aquilo que adora fazer, consegue ganhar o bastante para se sustentar. Mas não é com todo mundo que acontece assim. E a gente precisa ser práticos. Tá bom, meu filho? Mas para com isso, de ficar para um lado e para o outro. Busca dentro de ti o que você vai encontrar. Já está plantado aí. Pode crer. E aí eu ia falar outras coisas, mas vai alongar demais.